E a tradicional festa de São João está de volta em 2022. Entusiasmado, o governador da Bahia, Rui Costa, confirmou que teremos show de Juliette em Salvador, na festa de São João. O governador Rui Costa anunciou nesta terça-feira em suas redes sociais as atrações do primeiro São João do Estado após dois anos de pandemia. E um nome em especial deixou os cactos do Brasil inteiro eufóricos. Juliette. Quem já fez mais reunião, 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 e com caderno e com a cinta para não perder o costume. Há mil coisas e eu invento de cantar, lançar um EP, fazer participações com pessoas que eu admiro muito. E tudo ali, um dia atrás do outro, fazer lives. Há mil coisas e eu invento de cantar. Certo de São João está anual, Luz para ca pregnantar, Morena, Tropicana, Eu quero però. Oi, ei, 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 ei. Morena, Tropicana, Eu quero teu salão. Oi, 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 oi. Tropicana, Eu quero te SD. Oi, 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 oi. Morena, Tropicana, Eu quero te SD. Amor Amor